Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal, chegou segunda-feira, a gente vai dar uma olhadinha aqui em dúvida, quais são os personagens que estão à disposição para a nossa alegria e também as armas, tá, então vou começar aqui pelo normalzinho, lembrando que vai você ter acesso, você tem que fazer o que? A jornada de dúvida, não é difícil não, belezinha, faz a historinha aqui e tal, a experiência de dúvida e aí no circuito, como funciona o circuito? Você vai poder fazer a missão, tá, demora uma hora e meia em média e você conhece um dos três personagens, hoje temos aqui Ivara, Inaros e Titânia, bom, Inaros é a jornada, você pega a jornada lá com o nosso Baru, que vem em cada 15 dias, a Ivara é a missão de espionagem e a Titânia, cara, a Titânia tem que formar umas plantinhas, eu acho mais chato, hein, quer ver aqui, vamos dar uma olhadinha aqui no outro monitor, seguinte, tá, Inaros, como eu falei para você, né, então a gente tem aqui a jornadinha que vem em cada 15 dias, você pode ir lá falar com o nosso, tá meio lento a internet aqui, aqui, agora foi, tá, tá, dificuldade aqui, é, seguinte, tá, então você vai ter aí, que formar, ó, o legal, gente, uma dica, quando você for fazer a jornada do Inaros, leva, leva scanner, escaneia o máximo possível, tem muito cavate lá, aproveita isso aqui, você pode, depois, no circuito, né, que estamos fazendo aqui agora, e duvide, tem um cara baterando na porta aqui, vizinho, batendo na parede, vou te falar uma coisa, depois, deu para ouvir? Acho que deu para ouvir, né, a Titânia, que eu achei um pouquinho mais chato, porque é o seguinte, a Titânia, você vai ter que ficar fazendo um monte de plantinha, tá, barretando aí a parede, sei lá, então você vai ter que pegar a plantinha aqui, e, rapaz, são, é de manhãzinha, eu quero bater lá na porra, que porcaria da porta lá, aí você vai ter que fazer o que, ó, você vai estar farmando aqui, né, crafeitando a Titânia, tem jornadinha também, eu acho mais chato, e a Ivara, é o seguinte, a Ivara é a missão de espionagem, eu quando fiz a Ivara, demorei, deixa eu lembrar, acho que foram, ao todo foram 100 missões, para formar ela inteirinha, porque acontece, está batendo a parede aí, está ouvindo, né, ô, desgraça, dá para ouvir, será? Vamos terminar rápido o vídeo, então, tá, e, preciso ter concentração, em média aqui, ó, está vendo, ó, 21 vezes, 18 vezes, 18, 29, e, assim vai, belezinha, demora um pouquinho mais aqui, para você finalizar aqui, rapaz, vendo, eu estou gravando o vídeo, eu vou bater na porta, na parede, é que é o vizinho do fundo, não sei o que ela desgasta fazendo lá, tá, e aproveitando também aqui, ó, agora vamos falar sobre as armas em Carnão, para fazer vídeo rápido, né, você vem aqui, ó, no, ah, em média, demora uma hora aqui, tá, gente, uma hora e meia, tá, digamos se fosse pegar a Ivara, tá, clica na Ivara aqui, eu prefiro ir para a Titânia, tá, você pega as parteszinhas dela todas aqui, demora uma hora e meia, mais ou menos, e esse mod é bom, rapaz, o cara está batendo nessa hora, beleza, é, rapaz, dá estresse, e aqui as armas encarnação, tá, essa semana temos o que aqui, soma, vasto, hum, cara, eu acho que eu pegaria a burst, ótima arma, burst e soma, peça as duas aqui, belezinha, depois você fez bastante, não são encarnações, né, e esse vizinho maldito aí batendo na parede, você vai ter aqui, ó, alguns ríveis também, tá, escolhe aqui, ó, vou escolher os dois ríveis aqui, lembrando, escolheu, não tem que voltar atrás, tá, confirma aqui, geralmente demora uns seis horas, cinco horas para fazer isso aqui, tá, então, opa, semana tem bacaninha, semana, hein, bom, deixa você cair mod, isso aqui é legal, bom, beleza, e depois aproveita também aqui embaixo, ó, dá uma, dá uma sapeada aqui, ó, vem na sua navezinha aqui embaixo, tem um fortalecimento, onde você, hum, durante uma semana, tá vendo aqui, ó, eu tenho aqui o hidroide, a ember e também a gara, fica forte durante uma semana, tá, no caso aqui, a nossa ember, ela recebeu um buff de corpo a corpo, a nossa gara, chance crítica de armas brancas, eficiência da habilidade, e nosso hidroide, sempre de duração da habilidade, isso que é legal, hein, eu ouço que foi legal, para farmar, beleza, gente, aproveita aí, então, lembrando que esse fortalecimento aqui, vai em daemus, fala com o filho, tá, ele que tem todos esses negócios de fortalecimento, para você usar o remit e assim vai, barulheiro aí do vizinho, né, deixa o like no vídeo, até mais, valeu, tchau.